Norte do estado, em Joinville, o Emosc está num alerta por conta do baixo estoque de sangue. E o Luiz Felipe está ao vivo no Emosc para explicar para a gente sobre esse baixo estoque. Luiz, então a gente quer saber quais os tipos de sangue que mais estão faltando por aí, que o pessoal precisa doar mais. Conta para a gente. Ah, Marister, aqui do Emosc está precisando de todos os tipos de sangue, e por isso que eu já estou fazendo a minha parte, já estou ajudando aqui na doação de sangue aqui no Emosc de Joinville. Eu estou aqui com a Ed, que vai falar para a gente, fala um pouco mais sobre essa falta do estoque que está tendo para a gente. Como é que faz para doar aqui no Emosc? Boa tarde a todos. Os tipos de sangue que estão faltando no momento A e O, negativo e positivo, o doador pode fazer o agendamento no site do Emosc e vir no dia e no horário escolhido. Passa, assim como o Luiz, pelo cadastro, pelas triagens e efetivamente aqui atrás para fazer a sua doação. É muito importante a gente lembrar, quando você cancela a sua doação, que você pode estar prejudicando a vida de outra pessoa, né Ed? Isso mesmo. Quando você fez o agendamento lá no site e você não puder comparecer, é legal liberar essa vaga, né? Para que um próximo doador ocupe ela. E um doador que não cancelou é uma bolsa de sangue que não é coletada. É muito importante que você venha conhecer, principalmente para saber se você pode doar. Vou pedir para a Ed mostrar para a gente esse panfletinho aqui. Abre para ele, para o Giovanni mostrar nas lentes do Giovanni Tomás. Esse aqui é uma série de requisitos que você vai saber se você pode ou não doar o seu sangue. Então, vem aqui ao Emosc, que fica aqui no início da Zona Sul de Joinville, próximo ao Hospital São José, para você saber se você pode doar o sangue ou não. Eu posso garantir. Está tranquilo? Mostra ali, Giovanni. Está bem, tranquilo? Não dói nada? Tem bastante gente aqui na sala que já sabe que o Emosc está precisando e está fazendo a doação. Então, por favor, venha aqui ao Emosc, ressaltando, Ed, tem que fazer o agendamento. Dá para fazer pelo site, né? Isso, pode fazer pelo site ou pode também fazer por ligação. 3, 3, 0, 5, 7, 5, 24. Repita. 3, 3, 0, 5, 7, 5, 24. No exato momento que eu termino a minha doação, então fica o convite para todos aqui de Joinville. Doe sangue, eu volto com vocês no estúdio. Você sabe que você já é bom como repórter. Agora, como repórter e doador de sangue, aí você deu a letra aqui, hein, Luiz? Aí você arrasou, você está dando exemplo para quem está em casa, mostrando a importância de fazer a doação de sangue, claro, cumprindo todos os requisitos, tem os cuidados pré e pós doação de sangue também. Muito obrigada por esse alerta muito importante e parabéns também pela sua doação de sangue aqui, dando exemplo para os nossos telespectadores. Obrigada, Vila Luiz. Direto de Joinville. Fernanda, contigo.